se especializou em fazer da calúnia, da agressão, da grosseria e da ofensa instrumentos preferenciais da sua decadente vida política. E tem feito de companheiros do PMDB o alvo preferencial da sua venenosa virulência. Venenosa virulência. Em primeiro lugar, apoiou o seu irmão que aqui esteve, querendo se justificar depois de ter ofendido todos os deputados dessa casa. E ali eu fiz as coisas do jeito que eu prefiro fazer, de se olhando nos olhos dele o que eu pensava, o que eu pensava da sua vida política, deste microfone, olhando no olho dele, que aí se encontrava. Depois, o alvo do senhor Ciro foi o deputado Eduardo Cunha. Não mediu ofensas no sentido de desqualificar o presidente, que vive um momento em que efetivamente tem que prestar explicações à sociedade, mas é o presidente da Câmara Federal. Pense, senhor, se os membros da oposição se julgassem no direito de se dirigir ao presidente da República com tudo aquilo que tivesse vontade de dizer, com tudo aquilo que viesse à sua boca. O mínimo de educação que deve ter o homem público impede a muitos membros da oposição de fazer isso. Na sequência, o deputado Manoel Júlio, também do nosso PMDB, ofendido, caluniado por esse senhor denominado Ciro Gomes. E agora, chegou a vez do vice-presidente Michel Temer, que foi duramente ofendido pelo senhor Ciro há alguns dias atrás. Primeiro lugar, eu faço um apelo, um apelo ao presidente Michel, presidente do PMDB. Não reaja, presidente. Não se iguale a esse boquiroto que se julga corajoso. Não se iguale a esse pigmeu que se julga gigante. Esse governo só existe em função do presidente Michel. Esse governo só existe em função da atuação política do presidente Michel. Eu sou um deputado de oposição. Obviamente que apesar da insatisfação de algumas pessoas mais radicais, vai nos tirar do nosso propósito e derrubar. Esse pessoal, na verdade, que age dessa forma é contra o impeachment. Deputado Carlos Maron, do PMDB. Senhor presidente, porque é constitucional, porque é necessário, meu país precisa de um novo rumo. Pela minha família, pelo meu Mato Grosso do Sul, eu voto sim. Impeite, mas já! Eu entendo que ainda são muito frágeis as provas contra o deputado Eduardo Cunha para que ele tenha sido, como foi, caçado, ou seja, para que tenha sido decretada a sua morte política. O deputado prestou um grande serviço ao país do meu maior dever. 1, 2, 1, 2, 1, tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus, surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Tá bom? Senador Randol, senador Randol. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron, disse ontem que os partidos da coalizão que apoiarem Ciro Gomes, pré-candidato ao PDT, ao Palácio do Planalto, devem entregar os cargos que tem na equipe do presidente Michel Temer. O Palácio do Planalto passou a emitir aliados sinais de sua insatisfação com eventuais apoios a candidaturas críticas ao governo Michel Temer. Essa atitude do senhor Ciro Gomes em procurar partidos que estão no governo, ao mesmo tempo que ele enxovalha o governo, ao mesmo tempo que ele diz que tudo que o governo fez foi errado, ela é uma atitude que revela um oportunismo incondizente com o Brasil que nós queremos construir. E ele significa, digamos, a antítese daquilo que nós defendemos e daquilo que nós apresentamos. Um relatório da Polícia Federal afirma que o Ministério do Trabalho fraudou pareceres para favorecer o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron. A informação é da Folha de São Paulo. Senhoras e senhores, especialmente esportistas, aqui é que por grande eu não leio o Maragoso do Sul. Eu não sou uma pessoa que busca um aplauso fácil. Estava na calçada, enquanto falava com os jornalistas, ele foi ofendido por um casal que passava de moto e revidou.